Gente, essa eu preciso contar. Olha que loucura. Só aqui na Santa Emília Volkswagen da Rotatória Mencalil, você vai encontrar seminovos com descontos de até 6 mil reais, não é, Tony? Isso mesmo. Ranger 1516 4x4, completaça de 115,900 por 109,900. Agora vamos mostrar, pessoal, esse Honda Fit. Isso, um Honda Fit LX Flex 1213 de 38,900 por 36,900. E agora põe na tela esse novo Fox. Isso, novo Fox, 4 portas, 1516, carro estupendo, completíssimo, 42,999 por 38,990. São os seminovos que você encontra aqui na Santa Emília Volkswagen na Rotatória Mencalil. Tem o telefone? Isso, 1621 02 02 02. Lembrando que ainda tem a Santa Emília Volkswagen lá em Sertãozinho na Rua Pio Duflis e também no Anel Viário Contono Sul com a Fiuza. Vem correndo, estamos esperando por você. Venha.